Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu venho trazer uma notícia rápida e urgente do mundo do GTA V Online Então já deixe seu like, marque o vídeo como favorito e compartilha com seus amigos E qual é a notícia desse vídeo? Galera, em breve vai ter novas atualizações no GTA V Online da nova geração E como eu sei disso, eu vou mostrar pra vocês agora Como vocês podem ver aqui, eu estou no site da Rockstar E ela publicou aqui a notícia, há 1h55min atrás Dizendo que o GTA V Online vai ter novas atualizações Brevemente E como vocês podem ver nessa foto aqui, olha que foto cabulosa galera Olha que da hora mano Eu acho que vai ter novos itens para os criadores de corridas Olha aí Prepare-se para criar seus próprios cursos de dublês Insano em todo Los Santos Olha aí O bagulho vai ser cabuloso Atualização E não vai ser apenas uma atualização Mas algumas atualizações no decorrer do ano Você também vai ter a sua organização Que é a parada do magnata lá Só que vai ter aí Uma parada de Tráfico Roubo Vai ter uns bagulhos loucos aí galera E vai ter Novas Grandes novas propriedades Certo? Que vai servir como sede para a organização E também vai ter aí Armazéns para a sua mercadoria Então Você aí que é um magnata E tem os seus seguranças Você vai poder Guardar as mercadorias Que você roubou Não sei Então galera Uma notícia rápida A Rockstar só comentou sobre isso Aqui embaixo ela está falando sobre Semana bônus especial Tá ligado? Só para você ganhar um RP a mais Um dinheirinho Mas É isso aí galera Vai ter aí Serviços aí Para o magnata Com Novas propriedades Que vai servir como sede de organização E também os armazéns Para guardar a mercadoria Isso aqui mano Que eu achei bem interessante Para a galera da corrida né Que é a parada Talvez novos itens Para os criadores De corrida E é isso galera Uma notícia rápida Espero que vocês tenham gostado Passa essa notícia Adiante Beleza? Para os amigos Que não sabem A notícia é quentinha Uma hora e cinquenta e cinco minutos atrás E fechou Tamo junto sempre moleque E é nóis Fui Tchau 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 Eец Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho